A gente está aqui em Fortaleza, fazendo um evento falando sobre a questão do extermínio da juventude e a minha presença aqui é justamente para poder tentar chamar a atenção da sociedade por uma questão muito grave, que é a questão do extermínio da juventude no Brasil, os homicídios que passam de 50 mil, é um estado de guerra que a gente vive, então acredito que é necessário que essa luz seja jogada e que as pessoas reflitam sobre essas questões, principalmente no que se atinge a questão da população negra e da população mais pobre, que é a que é mais afetada nessa situação. Esse jovem, pela sociedade, é tratado como um animal, um bandido e dessa forma vivemos essa falta de solidariedade com a morte e com a condição de vida desses adolescentes e desses jovens. O que nossa visão mundial queremos é impactar e conseguir bem-estar para crianças, adolescentes e jovens do Brasil todo. E para isso nós temos que mobilizar pessoas, ideias, recursos, enfim, convocar toda a sociedade para olhar para a criança, para olhar para o adolescente, para olhar para o jovem que é vítima de tantas violações e que não tem seu direito garantido. E ter uma pessoa como Tico Santa Cruz se colocando ao nosso lado e defendendo o direito da juventude de viver, e viver com qualidade e ter oportunidade de se desenvolver, para nós é fundamental. Menores esses que foram reabilitados, que foram colocados de volta no mercado de trabalho, que foram colocados de volta estudando, que foram colocados de volta em lugares onde a sociedade sequer se importa se eles estão lá ou não. Corpos ao chão Eu vejo na minha frente Ouço chorão de mães Quando o clima fica quente e inocente Até as madame pede paz Nós escutam os velóis e elas levantam cartaz, mano Quanto ironia Sarcasmo na verdade Se até um tempo desse ela doia a boa apartheid Enquanto a guerra segue Seguimos sem direção O peito aperta, lágrima cai e só vejo De corpos ao chão É possível, de uma forma diferente, mostrar pra essa sociedade Que é possível vencer a questão da violência Aplausos 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 Aplausos